Geraldão, na tua opinião, o Cruzeiro deve pular fora do Mineirão? Você que esteve no Cruzeiro e fez história jogando no Mineirão. A esse embrolho hoje, o Ronaldo não está querendo colocar o time para jogar lá, por conta dos custos, então acordou que os jogos na temporada 2023 acontecessem e vão acontecer no Independência. Qual a sua opinião sobre isso, hein, Geraldão? É triste, sabe? É triste você ver que nós temos o São Paulo e o San Siro, né? José Femeaz e o San Siro, né? Foi a divisão lá entre o Inter e o Mila. Do mesmo estádio, né? Do mesmo estádio, joga muito bem. E aqui não pode por quê? Aí está ok, mas cada um tem... Aí eu falo, são custos, são gastos, aí o Ronaldo está olhando. Ele está olhando, então ele não vai... Mas em relação à identidade do Cruzeiro, que é muito forte com o Mineirão, acaba perdendo um pouco? Você acha que pode influenciar em campo? Porque joga aqui um dia, no outro fim de semana joga em outro lugar, depois vai em Cariacica, vai lá na Arena do Jacaré. Você acha que se perde um pouco em relação à identidade? Eu acho que perde. Mas o torcedor já sabia disso. Você está sabendo o porquê disso. O Ronaldo fala o porquê. Então ele fala. Então o que é que é? Como é que o torcedor tem que... Então, vamos para a de frente, então, hein? O Cruzeiro tem que tomar decisão, hein? Não pode ficar sempre amecer. Mas é o Cruzeiro, rapaz. Pô, está aí o Magalhães Pinto aí, né? O nosso Mineirão aí, né? Pô, estádio maravilhoso. Mas como é que é? O governador tem que tomar uma solução. O escala tem que falar, pô, o que é isso? Não, o Cruzeiro não, pô. Na minha primeira vez, está certo. Pô, só gasto, 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 gasto. Olha lá a folha das pessoas que estão lá. E a briga vai ser toda do Cruzeiro a partir de agora, porque o Atlético está terminando o próprio estádio. A América tem a independência. Independência é agora. Como é que fica? Ele vai deixar o Mineirão aí? Pô, não pode. Rapaz, é conversando que se entende. Entender é conversando. Como é que é? Olha o contrato, como é que é. Tem que ver o contrato. Ninguém sabe como é que é o contrato. Você sabe? É, a gente participou. A gente fez reportagem sobre o assunto. Estivemos em coletiva recentemente do Estado falando sobre isso. Só que o contrato é benéfico nesse sentido em relação ao Mineirão, que pode tomar decisões pensando não apenas no futebol, né? Não sou contra. Não apenas só no futebol. Mas tem que deixar o garabalho em condições. Porque você não vai colocar um... É o que eu falo. As pessoas têm que saber valorizar o seu produto. Entendeu? Hoje o jogador de futebol, o atleta é um produto, cara. Você não vai colocar o Messi para jogar no campo qualquer. Porque um jogador, um Messi ou qualquer outro. No Cruzeiro também, o jogador também tem um Hulk. Pô, no estádio, você vai jogar em Demorca de Valadares? Olha o estádio como é que está. No empatingão como é que está. Olha o gramado como é que está. Eles não cuidam daquele que é o seu melhor, que é o seu patrimônio, que é o jogador. Você entendeu? Então, pô, tem que ter um gramado bom. Aí vai lá, faz um show, deixa lá no campo daquele jeito. Cara, você vai e tem vários estádios. É que eu falo. A gente tem que ir progredindo umas coisas, sabe como é que é? Tal, quer fazer o show, quer fazer o show. Mas vamos deixar o estádio, o gramado legal para ver o jogo também, que também é um outro show. Não é? Exatamente. 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 Obrigado.